Na barão de camarada, oba, 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 vamos todos comemorar No São João de Caruaro, o tradicional bolo gigante Bora, rocha o novo! Ei, tá bonito! Eu sou Lula, o coronel bolo gigante há mais de 10 anos já A gente, nessa brincadeira, a gente vem trazendo alegria pro povo Tão sofredor que é o nosso povo E dizer que Caruaru é a capital do forró Muito bom, muito bem feito Tudo aquilo que é feito com amor sempre dá certo, né? E convidar vocês todos aí que estão fora E deixar de participar Vamos participar das festas de rua Que é a maravilha do São João de Caruaru, é esse Olha gente, é um momento de muita satisfação, de muita alegria Que estamos aqui no evento bolo de mil gigante Foi muito trabalhoso E enfrentamos bastante dificuldade Mas graças a Deus, depois de dois anos sem a realização do bolo de mil gigante Só alegria E tá aqui a prova Foram 1.200 óculos 120 litros de leite 45 caixas de pré-mistura de bolo de milho 60 kg de margarina E 50 kg de trigo E deu essa beleza que vocês estão vendo aqui participando Então a todos vocês que vieram, que divulgaram nosso trabalho Meu muito obrigado, de coração mesmo Valeu Que Deus nos dê muitos anos de vida pra gente continuar fazendo esse evento Ele ficou com 10 metros Podia até aumentar Mas esse ano tá um pouco ruim financeiramente Agora a alegria tá transbordando Vocês não queiram saber O que vocês estão vendo Seu riquei cabra, não dá poupada. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Música Primeira vez E aí, o que está achando da festa aqui? Estou achando boa, animado De volta agora, né? Vida normal, né? E espera aí que todo mundo aproveita a festa Sem briga, sem confusão Quero parabenizar meu amigo Everald Toda a sua família, o Júnior, o filho dele E a filha dele, que faz parte da organização Tudinho, a Bruna, né? E quero parabenizar, que é uma festa muito linda Muito enfeitada, muito organizada Ele está de parabéns E todos que estão aqui presentes, estão de parabéns Por participar dessa festa maravilhosa Que é a festa do bolo de milho Aqui na Barão do Tamaracá Estamos aqui na rua do Tamaracá Eu sou Marta Alves, presidente da Ação de Ação Os idealizadores das comidas de banho Estamos aqui nessa festa maravilhosa Do Amigo Everaldo Mais um ano Depois de dois anos sem festa Então, todo caroaruense Deu um forró das veias, né? E aí a gente vê a quantidade de gente Que está na festa Só temos a agradecer Graças a Deus que São Pedro Fechou um pouquinho A torneira E ainda tem espaço Para você vir com sua família Para a Barão do Tamaracá Eu quero prestigiar nosso amigo Everaldo Com o bolo de milho gigante E sempre parabéns Muita gente chegando E quero aproveitar e fazer um convite também Com a Estação de Caruaru No dia 2 E no dia 3 Lá na Vila do Rafael Com o maior xerém galinha do mundo A festa de Everaldo É uma festa É baluarta a festa A gente não tem nem como A gente comparar É baluarta a festa de Everaldo A família dele Que trabalha, batalha Mas ele E ele está de parabéns Nós estamos nos confraternizando Com o amigo Everaldo Que é o idealizador Da festa do bolo de milho gigante Essa festa É uma festa Que já marcou A comunidade Que marca também Os festejos juninos de Caruaru E é uma festa Também promovida Também Pela associação Dos idealizadores Das comidas gigantes de Caruaru Já parabenizei Everaldo Hoje Por tudo que ele faz Aqui no bairro Em prol desse Maior São João do mundo E aí que você está vendo Hoje aqui O povo se confraternizando Dançando bastante Forró Fecha Está muito linda a festa E todo ano Everaldo realiza Nós estamos Graças a Deus Voltando a fazer Essas nossas festas Depois dessa pandemia Depois desses dois anos Que foi parado tudo No nosso país Graças a Deus Está de volta Vamos continuar Fazendo bastante festas Para poder o povo de Caruaru Participar E os turistas E mostrando Que a nossa associação Os idealizadores Das comidas gigantes de Caruaru É uma associação Que tem credibilidade É uma associação Que realmente Trabalha Para fazer o bem As pessoas E para proporcionar Bastante forró Bastante festa Para o povo de Caruaru Meu nome é Jonatas Chefe Jonatas Correia Aqui é o chefe Monteiro Que está com a gente E ajudou a Fazer a preparação Do bolo O bolo gigante Que a gente começou Desde segunda-feira Já faz o que aí 44 horas Que a gente estava Em média 44 horas O bolo foi Trabalhando Foi o que aí Foi mais ou menos Em média Entre 400 e 450 quilos E aí Conta um pouquinho Da experiência Como foi fazer Um bolo assim A experiência foi bem legal Porque assim É uma coisa Que a gente já gosta De fazer Tá na cozinha E quando nós fomos Convidados Para fazer esse bolo Já conheci o Everaldo No tanto tempo É que eu já moro Aqui também na rua Na rua do bolo Do bolo gigante E por ser cozinheiro E ter recebido Esse convite Para mim foi uma satisfação Imensa Foi Foi extraordinário E quando eu cheguei aqui Conheci o Jonathan Né Então assim Foi uma parceria Que deu bem certo A gente começou A trabalhar junto Excelente O bolo Realmente Como o Jonathan disse Foi trabalhoso Deu muito trabalho Meio Entendeu Foram horas e horas De suor Mas assim Com todo suor Com todo trabalho Que a gente teve Tudo foi feito Com muito amor Né Por quê Porque a gente sabia Que a gente estava Preparando Para o primeiro Para uma situação Que é A fecha do bolo De 20 gigantes Conhecida por dia Mês Houve alguns imprevistos O forno Não chegou na temperatura Caiu Então se desligou Algumas vezes Mas assim Entre os trancos e barrancos São coisas que acontecem No dia a dia Dentro de uma cozinha Né A gente foi Segurando Foi ajeitando E no final Deu tudo certo Saiu no tempo certo Graças a Deus Tá aí o bolo Foi montado Vai ser distribuído Espero que todo mundo Mostre muito do bolo Aproveite bastante A festa O que O que eu desejo Para todos É que Conçam o João E curta uma festa Daqui Do bolo de milho gigante Tô aqui Eu Magalineu Primeira vez Em conhecer aqui Esse bolo de milho gigante Sônia Paraíba E vim conferir de perto E olha É mais de 10 quilos De bolo Minha gente Eu vou comer Só dois É meu Viu nega Tô logo avisando Vou levar pra casa ainda Oba, oba, oba Vamos todos Só demorar No São João E Caruaro Tradicional Bolo gigante E aí galera Beleza? A TV Azé Branca Aí tá presente Né? Nessa cobertura Do maior bolo de milho É uma Uma só delícia Entre as 42 Do cardápio Desse mês Do calendário De comida gigante Então gigante Também a nossa cobertura O pessoal daqui a pouco Vai estar Provando Se deliciando Com o bolo de milho É uma energia É uma emoção muito grata Uma alegria O São João de Parque De reunidade de reencontro Então assim É uma emoção Tá aqui É uma festividade Mais de 400 quilos De bolo Né? O cheiro aqui Tá A expectativa boa Tá todo mundo aqui Mas tem gente Chegou aqui 100 horas da noite Pra ficar aqui Me esperando Mas Sem dúvida É uma festa Muito bonita Parabéns a todos Que fazem O bolo gigante de milho E Já estamos esperando O próximo ano As festas Seguem Que agora É uma festa De gigantes Fazendo maior Que vem Que vem 2023 Que vem 2023 O que vem O que vem É uma festa A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti